Como vocês estão trabalhando, essa melhor conexão com o novo hóspede, você consegue perceber uma mudança no comportamento do hóspede hoje com relação a um hóspede de 15, 20 anos atrás? Ele é mais exigente ou ele entende mais? Mudou alguma coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós mudamos e nós como consumidores, mas também as empresas buscando essa mudança. Sem dúvida o cliente mudou. O cliente tem muito mais conhecimento do que tinha no passado. Então, fazendo uma pequena comparação, na parte de gastronomia, hoje ele conhece muito mais o ingrediente, as técnicas de preparo, os equipamentos que a gente tem no hotel. Hoje, em muitos casos, o cliente tem iguais ou melhores do que alguns hotéis, porque hoje existe isso com muito mais facilidade. O segundo ponto é a questão de conhecimento dos produtos também. Então, acho que a comunicação, e vocês são peça fundamental nisso, trouxeram um pouco desse nível de comparação para os nossos clientes de maneira brutal. E o terceiro ponto, não menos importante, é a conexão dele com a evolução do nosso planeta. Então, o terceiro ponto que eu acho que a gente vem buscando de maneira bem estruturada, e no nosso propósito, quando a gente fala uma hospitalidade com responsabilidade, é um pouco dos pontos de ESG. Então, a gente sabe que o cliente não quer mais uma marca só hoteleira, ele quer uma marca responsável, quer saber qual é a pegada de carbono, quer saber quais são as estratégias ligadas à responsabilidade social corporativa. Vocês percebem isso na operação? Buscam muito isso.